Vou mostrar pra vocês aqui uma troca interessante que eu faço aqui lá pra minha casa. Quando eu compro o suquinho pras crianças, não é sempre que eu compro, mas quando eu compro, eu compro desse daqui. Por quê? Mesma marca, mas ó, vamos dar uma olhada nos rótulos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os ingredientes. Esse daqui tem suco concentrado, clarificado, reconstituído de maçã e aroma natural, certo? Esse daqui, ó, olha aqui. Cadê? Desse lado aqui, ó. Água, açúcar e esse tanto de ingrediente aqui. O segundo é açúcar, ou seja, a gente sabe que na tabela nutricional, né, os ingredientes têm que ser colocados do maior pro menor. Então o segundo ingrediente desse aqui é açúcar. Então pensa, a diferença é enorme, né? Então essa aqui é uma troca inteligente aí que eu faço aqui, compartilhar com vocês. Lembrando que é sempre interessante a gente analisar o rótulo, porque olha só esses aqui, ó. As propostas são super semelhantes, né? 100% suco, 100% suco, 100% suco. Sem adição de açúcares, sem adição de açúcares. E esse aqui também, aqui do lado diz, ó. Sem adição de açúcares. Eles têm a mesma proposta, certo? Agora vamos olhar aqui os ingredientes pra vocês verem. Tá aqui, tá aqui. Deixa eu mostrar mais de pertinho, ó. Esse daqui tem pouquíssimos ingredientes. Esse daqui, olha o tanto que já tem. Já tem bem mais. Esse daqui também, ó, já tem bem mais. Então, dentre eles, qual ainda é a melhor opção? Sempre o que tem menos ingredientes na composição. Então, ainda assim, eu opto por esse. Em relação a valores, eu vou mostrar pra vocês rapidamente. Só pra vocês verem os que eu mostrei pra vocês. Esse daqui que é da minha escolha, aqui nesse supermercado que eu tô, é R$2,69. Esse daqui que eu mostrei anteriormente é R$2,59. A diferença é praticamente nenhuma pra um benefício muito maior. Esse daqui que eu mostrei, ele é o mais alto de todos, né? R$2,99. E esse daqui é o R$2,09. Aí tem outros, né, de outras formas, com bastante açúcar. Muitos têm açúcar, sabe, gente? E esses que são sem açúcar, eles são gostosos. Vale a pena vocês experimentarem, vale a pena vocês testarem. Porque são nos pequenos detalhes que a gente vai trazendo mais saúde pra nossa casa, sabe? Então fica aí a dica pra vocês.